Tô tentando me enriquecer, a bancada vai crescer Tô tentando me enriquecer, comprar bancada vai crescer Tô tentando me enriquecer, comprar bancada vai crescer Tô me sentindo um egípcio, eu vou ser um infinito Quer minha grana mas não me conhece, se eu deixar não vai embora E não me esquece, elas querem me merecer Pra isso eu vou desmerecer, por isso eu vou desmerecer Sem ser brincadeira, por isso eu vou desmerecer Eu vou desmerecer, eu vou desmerecer Tô no jogo do milhão, já joguei de vocês Então se eu for eu faço um milhão, sem vencer, sem limão Tudo que eu faço é pra meu bem, na minha calça tenho mais de cem Bolso transbordando coffee também Elas querem saber o que tem na minha chance O que tem na minha chance Mas eu não perfume bem, Ferrari Black eu tenho Tô andando de panameira, nessa cidade febreira Uh-huh